Eu não duvido da Alpine ser vendida daqui a um tempo. Se você observa as notícias da Alpine nos últimos meses ou até mesmo semanas, você consegue perceber uma linearidade de coisas que acontecem por lá, que é simplesmente a comprovação de que uma equipe não tão organizada pode afundar mais e mais. A gente viu isso nas outras equipes, só que enquanto a maioria delas tinha problemas financeiros, a Alpine tinha problemas exclusivamente organizacionais. E é isso que está acontecendo. A Alpine está pouco a pouco se preparando para mudar o seu futuro para sempre na Fórmula 1. Só que talvez esse futuro seja sem ela. Seja bem-vindo a mais um vídeo do F1 e hoje eu vou te contar de uma maneira mais tranquila o que está acontecendo na Alpine e por que todo mundo acha que a Alpine está se preparando para se vender no futuro. Ou, em outras palavras, sair da Fórmula 1. E lembrando, gente, eu vou até me apoiar aqui. Vou pegar uma cadeira e vou me apoiar aqui. Esse vídeo não tem roteiro, tá? E esse vídeo é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, porque hoje saiu uma notícia incrível sobre a Alpine. De acordo com múltiplas fontes, os funcionários da Alpine estão planejando fazer uma espécie de greve barra protesto contra as decisões do time. Estima-se que os funcionários vão usar uma espécie de braçadeira preta enquanto trabalham para a Alpine como forma de mostrar o seu descontentamento sobre algumas decisões do time. E não só isso. Em Monza, que é o fim de semana de corrida que eu estou gravando esse vídeo, eles devem levar alguns cartazes. Se não me engano foram cartazes, vão reunir uma galera na arquibancada com os dizeres Vire na Pista. Vire, eu não sei se é essa a pronúncia correta do francês, é a cidade em que fica situada a divisão de criação e desenvolvimento de motores da Alpine na França, que é Vire na Pista. Indicando que eles querem continuar fazendo motores para a equipe Renault. Para você que não está sabendo, a Renault, pelo que a gente fica sabendo, Renault barra Alpine, ela está planejando deixar de ser uma equipe que faz motores e passando para ser uma equipe que compra motores. Ao que parece, também, ela deve assinar com a Mercedes para a produção desses motores a partir de, talvez, 2026. Talvez, ali, 2026, 2025. 2025 é um pouco cedo, talvez 2026. Eu não lembro muito bem essa data, mas, ao que parece, a Alpine quer virar equipe cliente. Mais uma equipe cliente da Mercedes do grid. E isso também coincide com o fato de que ninguém quer virar cliente da Renault em hipótese alguma e a própria Renault não consegue fazer motores competitivos na Fórmula 1 há muito tempo e muito tempo mesmo. Desde 2018, a desconfiança continua aumentando no grid e, depois de um tempo, ninguém mais quer ser cliente da Renault. E, se a gente for pegar do passado, do que está acontecendo com a Alpine, a coisa não foi do nada. Desde quando a Alpine chegou na Fórmula 1, cujo plano dela era aquele clássico plano de 5 anos, a gente começa com uma equipe de meio de grid e vai ascendendo até brigar pelos títulos da Fórmula 1. Isso começou a acontecer em 2020, só que de 2021 para baixo, depois que a equipe virou a Alpine, saiu de Renault e foi para o azul da Alpine, a coisa simplesmente foi para trás. A Alpine, em vez de brigar por título, agora está brigando pela zona de rebaixamento da Fórmula 1. Está brigando pela parte de baixo e, pouco a pouco, ela consegue fazer algum tipo de ponto, não briga por pódio e a coisa só piora. Trocou de chefe de equipes várias vezes, os pilotos viviam brigando entre si, agora teve crise pública entre os pilotos e o time, se ou mandado embora, se ou contratado e depois mandado embora de novo. Enfim, o que aconteceu na equipe, coisa que acontece direto em clubes de futebol brasileiro. Não teve uma linearidade, não teve uma sequência. Foi só, se você não entregar resultado, você está demitido. E basicamente foi isso. E daí, quando a gente começa a observar esses movimentos da Alpine, desde 2018 para cá, e eles não estão conseguindo fazer o processo de brigar por título e fazer o nome da Alpine crescer com isso, a gente começa a observar as coisas que estão acontecendo. Eu já li em alguns lugares, dizendo o seguinte, que a Alpine estaria pensando em sair da Fórmula 1 de fato e se vender. Por alguns motivos. O primeiro, um dos sinais que indicam isso é que a Alpine já vendeu 24% dela para aquele grupo do Deadpool, se é assim que a gente pode dizer, até que usaram a pintura do Deadpool outro dia. E por mais que o CEO da Alpine diga que a equipe não está à venda, que eles não vão vender mais nenhum pedaço do time, a venda em tese já começou. E tem outro ponto muito interessante. Se a gente for pegar tudo que a Alpine gasta em uma temporada para desenvolver motores, de acordo com o The Race, ela gasta 100 milhões de euros por ano, por ano, para desenvolver motores, ela virando a equipe cliente da Mercedes, ela vai gastar apenas 16. Isso em si já é uma coisa que tira muito prejuízo do time. E diminuir prejuízo antes de uma venda é excelente, sejamos honestos. E a gente também tem a entrada do Flávio Briatore, que é um cara que a gente sabe que é muito conhecido por algumas polêmicas realmente, mas é um cara que negocia muito e sabe lidar com a questão do business da coisa. Então, se a gente tem um briatore ali para reorganizar o time, para tentar deixar o time bom para ser vendido no futuro, é algo também que indica que a Alpine tem uma outra visão do time. E por fim de tudo, o time da Renault, o time da Alpine, está prejudicando mais a imagem da marca que ela queria promover com a Fórmula 1 do que qualquer outra coisa. Sejamos honestos aqui, eu e você, uma conversa entre duas pessoas, vamos fingir que não tem mais 100, ou 200, ou 2 mil, observando esse vídeo também. Você tem alguma vontade de comprar um carro da Alpine, especificamente da Alpine, eu vou nem falar da Renault, vou falar da Alpine. Você tem alguma vontade de comprar um carro da Alpine por causa dos resultados na pista? Eu tenho quase certeza que não. Isso porque você não consegue confiar num carro da Alpine depois que você vê o que a equipe da Alpine está fazendo. E isso não é um problema, eu não estou dizendo que os carros da Alpine são ruins, ou que os carros da Renault são ruins. Eu estou falando que a equipe de Fórmula 1 está danificando a imagem dos carros. E isso é o que está acontecendo, é a grande verdade. Então manter uma equipe que já gasta muito desenvolvendo motores, que já tem problemas de relacionamento público, que só está danificando a imagem da marca Alpine, que deveria ter sido promovida pelo sucesso do time que não aconteceu, é um problema. E se as equipes estão valorizando cada vez mais, não seria uma surpresa a Alpine ter feito tudo isso nos últimos semanas e meses? Já se preparando para vender. Eles já vão parar de fazer motores agora. O qual que vai ser o próximo passo? Talvez se vender para Andretti, quem está querendo entrar na Fórmula 1? A gente não sabe. Talvez se vender para outras equipes que pleitearam uma vaga na Fórmula 1, como foi o caso da Hightech? Talvez sim, talvez não, a gente não sabe também. Mas, de acordo com as movimentações que a gente está vendo, e com a bagunça que infelizmente está lá, se tudo isso se organizar, a Alpine tem tudo, ou para lutar por algo em cima no grid, ou simplesmente ser vendida. E ao que parece, é mais provável essa segunda opção, por mais que a Alpine negue. Todos os especialistas que eu fui ver estão indicando que é isso que vai acontecer. Mas, se vai acontecer mesmo, a gente não sabe, enquanto passa um avião aqui em casa. E é isso, a Alpine está uma bagunça. Funcionários em greve, não vai mais fazer motor, vai virar cliente da Mercedes, vai tentar tirar o prejuízo do bolso, já se vendeu um pedaço, e diz que não quer se vender pelo menos nos outros 76%. Mas, se ela vai ou não, só o futuro dirá. E, se isso acontecer, não fique surpreso. Essa carta já estava sendo cantada há um certo tempo. E é isso. Eu quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você pensa disso tudo. Se gostou desse vídeo, inscreva-se aqui nesse canal e clica no like para ver mais vídeos assim de Fórmula 1 aqui no F1. Tchau, 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 tchau.